Vamos lá. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o fim que a nossa frente está. É feliz em o adorar, é Jesus, o nosso Mestre. Vem aqui, tão perto se deixe encontrar, onde o Rei dos Reis todo gelo se dobrará. É Jesus, o nosso Mestre, bem aqui. Tão perto se deixe encontrar, onde o Rei dos Reis todo gelo se dobrará.